Valendo aí! Alô galera do Bahia, aqui é o Daniel Espero que esse ano a gente possa voltar para a primeira divisão Porque eu acho que é o lugar que o Bahia tem que estar nesse momento Pela grandeza da sua torcida e pela grandeza desse clube Um abraço a todos aí, feliz de estar aqui de volta na terra Um abraço!